E aí, bora aproveitar os seus detalhes pra fazer dinheiro? Eu sou a Estela Hoff e hoje eu vou te ensinar a fazer essa mini box, esse chaveirinho. Dá pra ser porta moeda, porta pendrive, porta docinhos e lembrancinha ótima pro ano inteiro. Dia dos professores, dia das mães, Natal, lembrancinhas de aniversário. Olha que fofurinha. Dá pra fazer várias numa sentada só. Você senta na máquina e é papum, costura várias de uma vez. Então, seja bem-vindos a mais uma aula de costurinhas papum. E já se inscreve nesse canal, porque tem muita aula de costura criativa por aqui. E o que não falta aqui é novidade. Então, vem aprender a fazer sua mini necessaire box e chaveiro comigo. Então, antes da nossa aula começar, eu vou te dar alguns secados básicos. Então, não pula essa parte. Se você quiser saber a sugestão de venda pra essa peça, fica até o final da aula que eu te conto. Outra coisa é que você precisa conhecer o Estela Hoff Club. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer. São mais de 75 aulas de costura criativa incríveis, preparadas pra você vender muito o ano todo. E o melhor, dá pra costurar na sua máquina doméstica, igual essa que eu costuro aqui na aula com vocês. Quer mais? Qual era o outro recado? Ah, que esse tecido lindo que eu vou usar aqui na aula, ele é da onde? Ele é da loja Estela Hoff Tecidos. Lá tem mais tecidos incríveis pra vocês arrasarem nas vendas. São estampas digitais. E elas são as minhas coleções exclusivas. Então, vocês vão se apaixonar. Então, clica aqui no link na descrição do vídeo ou aqui no canto do vídeo também, no izinho, que vai aparecer ali pra você clicar em cima e ir direto pro meu site. Combinado? Me siga nas redes sociais e já vai deixando o seu joinha nessa aula, que eu tenho certeza que vai ser tão rápido esse costurinha espapum que você vai embora correndo e vai esquecer do meu joinha. Agora, a gente vai pros materiais necessários pra fazer a nossa peça. Vamos precisar de uma vez no tecido externo, uma vez na manta R2 e uma vez no forro, a medida de 15 por 20, ok? Então, se você quiser usar outra coisa pra estruturar a sua peça, ou assar de impermeável, ou entretela, ou nylon dublado, ou TNT, o que você quiser pra deixar a sua peça mais durinha. Vamos precisar de aproximadamente 20 centímetros de zíper, aqui eu tô usando um zíper de metro número 5. Vamos precisar de um cursor de zíper, nossa, todo amassado. Um cursor de zíper. Vamos precisar de um mini mosquetão, uma tirinha de 15 por 5, e aqui eu já dobrei a tira no meio, vinquei, depois eu dobrei de novo as pontas para o meio, ficou assim, ó. Então, você já vai deixá-la preparada. Uma tirinha de 15 por 20, que a gente vai encaixar aqui no nosso mini mosquetão. Deixei uma tirinha aqui de 5 por 10, mas você pode deixá-la até menorzinha, que vai ser o puxador do nosso zíper. E aqui eu separei uns tecidinhos, uns retalhos de 5 centímetros, então tem 5, pode ser 5 por 10 aqui, vamos precisar de 2 pra fazer o acabamento de viés aqui dentro dessa peça. Mas se você quiser fazer o acabamento com uma costura zigue-zague, com overlock ou com viés pronto, boneon, fica à vontade, tá bom? Vou usar esse tecidinho aqui, cortei e tira reta mesmo, e é isso. Só isso que a gente vai precisar para fazer o nosso mini chaveiro, né, o nosso chaveiro box. Essa peça é perfeita para lembrancinha e vocês vão arrasar. Então, use seus detalhes e impressiona essas clientes. A gente vai começar colocando esse zíper com o dentinho virado para baixo na ponta aqui, na menor parte, que é de 15 centímetros. Eu já vou deixar ele aberto, então vou destacar esse zíper, vou colocar ele de um lado aqui e ele do outro lado. O dentinho está virado para baixo aqui, então ele está virado para o direito do tecido. Então, está direito com direito. Agora você vai pegar o seu forro, colocar ele virado para baixo também, direito com direito, e a gente vai passar uma costura aqui e aqui. Agora aqui desse outro lado. Agora a gente vai desvirar isso daqui. Se eu estiver com o ferro perto, dá uma passada nisso aqui, vai ficar muito melhor. Agora você passa a costura aqui, ó, para rebater essa costura aqui, ó, perto do zíper. Se você quiser, pode costurar esse forro aqui, para ele não ficar soltando, aí já pode passar uma costura de segurança, que é bem na beiradinha. Então, vamos lá. Agora a gente vai dobrar isso aqui e deixar bem centralizado. Vamos dar dois piquezinhos, que são dois cortezinhos bem pequenininhos. Um aqui embaixo, bem centralizado, e um aqui do outro lado. Antes mesmo de colocar o cursor, para a gente marcar o meio dessa peça. Então, ele é bem pequenininho. Agora, a gente vai fazer, vai colocar o cursor. Pode cortar um pedacinho do dentinho do zíper. Vou trocar esse cursor que está feio. Vou colocar outro, esse aqui está amassado. Você vai deixar isso bem centralizado. Vai colocar o cursor na parte maior do zíper aqui. Vai descendo ele até onde você cortou aqui. E está centralizado. Agora a gente tira esse cursor. E coloca de novo aqui, ó. Deixa isso aqui um pouquinho. Vamos fazer uma costura aqui dos dois lados dessas tirinhas, dessas duas tirinhas. Vamos fazer uma costura aqui. Agora a gente desvira isso daqui. Mas se você quiser, você pode passar uma costura aqui nesse zíper, para ele não abrir na hora de desvirar. Se você sentir mais segura, né? E agora você vai centralizar o piquezinho bem aqui no meio, mas a gente ainda não vai costurar nada aqui. Aqui, se você quiser, você pode diminuir esse puxador, ou então colocar ele assim, maior mesmo. Mas eu vou diminuir e ele ficou com quantos centímetros? Ele ficou com seis centímetros aqui. E eu vou encaixar ele aqui no zíper. Deixa eu cortar esse excesso de zíper aqui. Vou deixar ele encaixado aqui. E aqui do outro lado, eu vou encaixar essa tirinha com a meia argola. Ou meia argola não, as ideias, com mini mosquetão. Se você quiser colocar uma argolinha de chaveiro, fica à vontade. Eu vou colocar assim, porque daí eu consigo prender em qualquer lugar. Em argola de chaveiro, na argola da bolsa. Que eu vou usar o meu chaveirinho, para colocar uns doces, umas jujubas, para me salvar da hipoglicemia. Então, ó. Aqui tem o piquezinho. A gente vai pegar essa ponta aqui, ó. Se você quiser, você pode dar um pique aqui. E um pique aqui, depois de centralizar. E aí, você vai trazer esse meio, para esse pique aqui que você fez. E vai ajeitar, para ele ficar assim, ó. Bem aqui no meio, centralizado. E agora, aqui a mesma coisa. Você vai deixar isso aqui centralizado. E a gente vai passar uma costura. Aqui. E vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos lá? Então, vamos passar uma costura aqui. Se você quiser, pode ser uma costura de segurança, bem aqui na pontinha. Ou pode ser mais aqui, para dentro. Agora, a gente vai finalizar aqui com o viés. Aqui, eu tenho um tecidinho. E eu vou abraçar, ó. Esse tecido está aqui, direito com direito. Eu vou abraçar ele até aqui, o outro lado, ó. De um lado fica assim. E vou passar a costura aqui. Ó, agora que eu já fiz aqui desse outro lado. Eu vou dobrar aqui. Deixa eu tirar esses fiapinhos que sobraram. Agora, eu vou dobrar essa pontinha para dentro. E vou dobrar de novo isso aqui, ó. E vou ajeitar aqui. E agora, eu vou passar uma costura aqui para finalizar. Aqui desse lado é a mesma coisa, eu já finalizei. Agora, a gente pode desvirar a nossa peça. Vou abrir aqui. Vou desvirar aqui. E vou ajeitar para ela ficar bem certinha aqui nessas pontinhas, ó. Ela fica bem pititiquinha mesmo. Essa é a ideia de ser uma bolsinha bem pequenininha com porta-moeda ou porta-pendrive, lembrancinhas, docinhos dentro, bombonzinhos bem cuticute para aproveitar seus retalhos. Então, ajeita. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui para ajeitar. Vou ajeitar com a ponta aqui. Vou ajeitar aqui. Você viu que fica diferente esse acabamento, né? A gente não fez uma caixinha de leite tradicional. Então, é mais ajeitar mesmo a sua peça quando finalizar, para ela ficar bonitinha. A minha ainda está amassada. Mas, é isso, ó. Fiz um puxadorzinho aqui para o zíper, de um lado. Olha o tamanho dessa coisinha fofura cuticute que ficou. Se você quiser, você pode usar outras medidas. Pode fazer na medida de 15 por 30, pode fazer na medida de 20 por 30 também. Olha só, que bonitinha. E está pronta a nossa fofurinha que dá para aproveitar os seus retalhos. Dá para fazer várias de uma vez só. Dá para fazer lembrancinha de um dia dos professores, lembrancinha para aniversário, né? Para festinhas, para as amigas no encontro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vai lá escolher os seus tecidos na loja Estelar Hoff Tecidos. Vai conhecer a Estelar Hoff Club. Me siga nas redes sociais. E, muito obrigada por estar aqui comigo em mais uma costurinha papum. Eu sugiro que você venda a sua peça de 15 a 20 reais. Um beijo e até a próxima aula.